Eu quero amor, eu quero amor, eu quero amor Iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Giovanni Fernando Antônio, Sport News Rádio Giovanni, como está a preparação para o Clássico agora de sábado? Preparação boa, a semana tem sido boa, tem sido bem trabalhada Desde semana passada, tivemos um período grande para trabalhar Coisa que nós não tínhamos tido ainda nesse ano Então acredito que esses dias estão sendo bem aproveitados pelo Mozart e por todos Para poder elevar a parte física, a parte técnica, tática Tem colocado aquele que ele quer para o jogo Então acho que está sendo bem aproveitado e que possamos transferir isso para o campo no próximo sábado Júlio César Oliveira, Pajussar FM Giovanni, após a eliminação inesperada na Copa do Nordeste Conquistar um título logo ano virou obrigação para vocês? Como vocês do grupo definem isso? Realmente tivemos uma eliminação doída Na hora que nós queríamos Queríamos ter chegado na semi, depois na final Infelizmente não foi possível Fizemos um bom jogo, mas a partir do momento que você vai para os pênaltis Acaba sendo um jogo de loteria Então qualquer um pode ganhar Então nós sabemos que aqui no CSA Nós sempre entramos para vencer os campeonatos E o estadual também não é diferente Então acredito que nós estamos com foco total agora no estadual Para poder fazer uma boa semifinal Fazer dois bons jogos E assim garantir uma vaga na final E aí sim depois pensar em título Rodrigo Rocha, Time Football Show, Rádio Web Cidadania Giovanni, pela primeira vez desde a sua chegada O clássico na fase final do Alagoano não será numa final Mas sim valendo uma vaga na final O clima para esses confrontos é diferente? E como você, um dos capitães do elenco Tenta passar sua experiência em clássicos decisivos Para os que vão encarar isso pela primeira vez aqui Realmente é uma final antecipada Já na semi Realmente é a primeira vez que eu tenho vivido aqui no CSA Não só eu, mas hoje o CSA tem vários jogadores Já passaram por grandes clubes, experientes Então nós temos nos mobilizado sim durante a semana Falando para fazer bons treinos, bons trabalhos Para que isso possa ser refletido em campo no jogo Eu creio que vai ser um jogo muito difícil Desde quando eu cheguei os clássicos Sempre tem sido bem equilibrados Então eu creio que será mais um jogo resolvido nos detalhes E que possamos estar preparados Aproveitando bastante esses dias de treinamento Para a gente fazer um grande jogo no próximo sábado Fernando Paiva, TV Gazeta Giovanni, como o rodízio dos jogadores nesse início de temporada Ajuda o time para o confronto desta semifinal? Eu acho que não só o confronto para a semifinal Até hoje foi importante durante todo esse período Principalmente para nós, para o Mozo Que consegue rodar, que consegue descansar E os jogos sempre tem sido jogados em alto nível Então isso é muito importante Também vai ser muito importante para a sequência do ano Para a Série B, que vai ser muito puxado esse ano Então quanto mais qualificado E quanto mais entrosado tiver todos os atletas do CSA Vai ser bom Então eu não vejo que seja só para agora Próximo sábado ou semifinal Mas sim para o ano todo Que assim o CSA acaba ficando mais forte Nelson André, da Maceió 2020 Giovanni, a chuva prejudicou o jogo do CSA contra o Esporte Pela Copa do Nordeste Que notavelmente atrapalha o modelo de jogo da equipe O time hoje está preparado para esse tipo de clima Para as próximas partidas? Realmente o nosso estilo de jogo Ele depende sim De um bom campo De um bom estado do campo Nós gostamos de pó e bola no chão De ter toques rápidos E realmente aquele jogo No primeiro tempo foi muito complicado Onde se usa mais a força Mais bolas aéreas E no segundo tempo nós conseguimos fazer Um jogo bem melhor Quando conseguimos colocar a bola no chão E fazer o nosso jogo Não tem como você se preparar para isso Então realmente é mental Aqui tem chovido bastante Bastante em Maceió Mas nos treinamentos a gente não tem pego Esse estado de campo Igual estava naquele jogo Então realmente nós temos que nos preparar mentalmente Que caso aconteça alguma situação Nessa fase de semifinal Que nós possamos desempenhar bem E sair com a vitória Giovanni, você participou apenas uma parte do primeiro E o jogo completo no segundo clássico Campeonato Alagoas e Copa do Nordeste Seguindo essa questão do revezamento do time Das modificações Mas seria que você falasse da sua evolução Para esse próximo jogo Completo, creio, até por conta do segundo jogo Você está melhor? Tem evoluído bem? Eu tenho evoluído bem Infelizmente o joelho ainda leva um pouco de tempo Para terminar o inchaço E ainda incha, ainda dói Mas tem evoluído nos treinamentos Essa semana Esses dias que nós tivemos de treinamento Tem sido muito bom para poder ganhar um pouco mais de força Ganhar um pouco mais de trabalho em campo Que eu estava sentindo falta disso também Porque tudo foi muito corrido Mas eu acredito que A evolução é notória sim Eu sei também que eu ainda tenho margem Para evoluir mais Para entregar mais Para ajudar mais o CSA Eu nunca vou estar satisfeito Então Que já no próximo sábado Que eu possa fazer um bom jogo Que todos nós possamos fazer um bom jogo Sabendo daquilo que nós temos que fazer dentro de campo E que isso possa resultar em vitória Que a gente possa conquistar o nosso objetivo juntos Da lista dos jogadores que estão há mais tempo Você é o próximo Falta alguns jogos A ser contemplado com 100 partidas do CSA Porque já passou Rafinha Leandro Didira Ainda não será agora Mas esse ano Quem sabe Se isso não será completado Esse número não será atingido Né Giovanni Não Se tem jogos Eu já atingi Né Acho que você tem esquecido Foi contra o Atlético de Alagoinha Ah tá Foi o? Foi centésimo Centésimo É Tem razão Eu que confundi Eu peço até desculpa Acho que eu confundi Que era alguma coisa um pouco mais à frente Talvez tenha sido gols Mas depois eu faço essa correção Não Tranquilo É como eu sempre falei Eu sempre Dei o meu melhor aqui no CSA Às vezes não sai como a gente quer Mas O pensamento é sempre no melhor do CSA Eu tenho sempre me cobrado Para render em alto nível E E quando isso não acontece Eu fico assim incomodado Né Mas Estamos aqui trabalhando Com foco no CSA Com foco nos campeonatos Né E eu creio que hoje O CSA tem um equipe muito forte Não só para o estadual Mas também para a Copa do Brasil E para O brasileiro Então que possamos Continuar evoluindo Crescendo E alcançar nossos objetivos É Giovanni A gente sabe que Dentro dos jogadores Ele joga todas as partidas 100% Do seu potencial Né E eu acompanho muito Você jogando o Goiás Você jogou quase 35 partidas Não é fácil para o jogador E claro Você vem crescendo Em cada jogo Mas eu observo sempre Os clássicos que você jogou Aqui contra o Clube de Regatas Brasil Você tem crescido Você cresce muito Nesse jogo Qual a expectativa Qual o segredo do sucesso Giovanni Cara O sucesso Em todas as partes da vida É sempre dar o nosso melhor Sempre nos preparar Da melhor maneira Sempre manter a humildade Pés no chão Né E eu Sempre procurei Conduzir minha vida Profissional Assim Né Sempre dando o meu melhor Pelo clube Pelo meus companheiros Lógico que Um jogo como esse A gente Tende a estar mais Mais concentrado Né Pela Importância do jogo Né Pela rivalidade Né Então A gente tem sempre que É Tem em mente E manter o alto nível Em todas as partidas Né Até quando a gente Pegar um time inferior Nós temos que É Estar preparado para fazer um grande jogo Né Eu Sempre tive Uma das minhas qualidades Que é manter Uma regularidade nos jogos Né E é isso que eu estou buscando fazer agora Com a minha evolução Né Então Eu creio que Com muito trabalho aí Com fé em Deus É Vou conseguir manter Nesse crescimento Né E manter uma regularidade Para poder ajudar o CSA A conquistar grandes coisas aqui Né Se Deus quiser voltar a ser campeão Né E eu acho que isso é importante Para todos nós Ainda tem dois jogos Mas você prefere Maurício Asa Cara É Primeiramente é pensar no No CRB Né Vão ser dois jogos difíceis Como eu falei Os últimos clássicos É Os últimos dez clássicos É Eu acho que está Bem equilibrado Né Duas vitórias Duas derrotas Acho que seis empates Né Então Primeiramente é pensar no clássico Pensar em fazer um grande jogo Né Pensar em vencer os dois jogos E aí depois É Vamos ver Quem a gente Encararia Né E se Deus quiser Levantar esse título Que vai ser importante para nós Giovanni É Eu queria que você falasse Do seu número de gols Né Como jogador ali no meio campo Você tem aquele chute forte Aquela Pancada forte São quatro gols Né Pelo CSA Mas você também tem tido Uma participação muito efetiva Em número de assistências Né É Para um jogador Que está sempre ali Na marcação No meio Eu gostaria que você falasse também Que se para um clássico O jogador da sua característica Ele encontra esse tipo de oportunidade Normalmente A obrigação é maior Para ligar ali Contra ataques Com jogadores de beirada Com jogadores de ataque É assim Eu fico feliz em poder ajudar o CSA Sempre no que eu Puder Né Mas eu também tenho a consciência Que No sistema do Moser É A minha função preferencial É sempre Na contenção Né Sempre É Dando um suporte ali Para o pessoal da frente Fazer as jogadas Fazer os gols Né E como você falou Eu tenho assim Uma característica De um chute De fora da área Mas Eu acredito também Que eu ainda tenho que Aproveitar um pouco mais isso Tenho feito pouco Esse ano Né Então é uma coisa Que eu tenho que evoluir também E eu creio que eu vou chegar nesse Nesse momento Né Trabalhando Como eu falei Né Mas O importante nesse momento É o CSA Né A semifinal Dois jogos difíceis Né Para que nós possamos Alcançar o nosso objetivo Para finalizar Uma mensagem Para o torcedor azulino Que vai ficar Com o menor número Inclusive no repelé Nesse clássico É Esse primeiro jogo É O manda No nosso rival Né Mas que o torcedor Possa ir ao estádio Possa nos incentivar É uma torcida Que canta o tempo todo Que nos apoia o tempo todo Né Que possa realmente É o estádio para isso Nada mais que isso Né Que não tenha confusão Que não tenha briga Mas Que nós possamos No final do jogo É Nesse primeiro jogo Sair felizes Do estádio Né Com um bom resultado E aí sim No próximo jogo No segundo jogo Da semifinal Que a gente possa fazer Uma grande festa No Rei Pelé Que possamos alcançar O nosso objetivo juntos E aí Tchau, tchau.